Muitos acreditam que o Brasil vive hoje em uma ditadura. Outros, que o Brasil vive numa semi-ditadura. A realidade é que a população brasileira está desesperada. Já não consegue mais ver uma luz no final do túnel. A situação está muito difícil. Mas eu estou aqui para dizer para você que essa ditadura no Brasil, ela não vai durar para sempre. Não há mal que dure para sempre. Quando tudo parece perdido, mas não está. O Brasil não vai ser como uma Venezuela, uma Nicarágua, uma Cuba, uma Coreia do Norte. Isso não vai acontecer com o Brasil. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso não vai acontecer. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vá no comentário e faça o comentário. Diga para mim, você acredita que o Brasil está numa democracia? Você acredita que o Brasil é uma ditadura? Ou você acredita que o Brasil é uma semi-ditadura? Então, democracia coloca um, uma ditadura coloca dois, uma semi-ditadura coloque três. E a gente vai falar sobre isso. E hoje você vai sair daqui hoje sabendo que esse problema tem a solução. Nós temos a solução para esse problema. Vamos, sem muito lero-lero, vamos assistir esse vídeo aqui. É um vídeo com o Paulo Figueiredo, com o Marcos e com o Adrílis. E eles debateram exatamente esse assunto. Uma pessoa mandou uma pergunta, um superchat, e ela falou Não existe mal que perdure para sempre. Minha única certeza é Deus. Então, essa pessoa colocou esse superchat. E aí, eles debateram sobre essa questão. E nós iremos fazer uma análise e colocar alguma coisa em cima disso. Olha só, vamos lá. Que perdure para sempre. Minha única certeza, Deus abençoe a todos. Obrigado, Márcia. Não, não dura para sempre, não. Mas em Cuba tem 60 anos de ditadura. Na Nicarágua, 40. Na Venezuela, 30. Para sempre, não. Mas eu não quero passar o resto da minha vida. Eu sou com a ditatoga. A questão é essa. Mas a única forma de você garantir a ditadura assim é através da ponta do fuzil, que é o que eles têm em Cuba, na Nicarágua e na Venezuela. E a ponta do fuzil, vocês podem falar o que quiserem dos militares brasileiros, sobre omissão, etc. Mas a ponta do fuzil dos militares não está apontada para o povo. Pessoal, o ponto do Paulo Figueiredo aqui é sensacional, né? Porque exatamente, a pessoa fez a pergunta, a pessoa fez uma colocação, né? Não há mal que dure para sempre. E isso é fato. O Adrílis, o Adrílis, ele é muito profeta do caos, né? Ah, não vai durar para sempre, mas a Cuba, Nicarágua, Venezuela... Ele só deu exemplos de países que não deu certo. Por que não deu exemplo do El Salvador? Olha aí, está dando certo. Não é? Existem países que deram certo. Ou seja, existem países que conseguiu... A população conseguiu mudar a situação do país. Singapura é um deles. Singapura era um inferno e, em 30 anos, se tornou um país de primeiro mundo. El Salvador era o país mais perigoso do mundo e, em poucos anos, é um dos países mais seguros do mundo. E aqui o Paulo Figueiredo botou um ponto sensacional. Você tem todo o direito de rejeitar o militar, de não gostar do militar. Eu acho que o povo brasileiro passou por um grande problema. Ele, há dois anos atrás, ele idolatrava as forças armadas e agora eles odeiam as forças armadas. E o que nós temos que entender é analisar quem são as forças armadas e entender o que o Paulo Figueiredo falou. Que tanto a Venezuela, como o Nicarágua, como a Rússia, como a Coreia do Norte, todos esses países lixos, esses países que são países ditatoriais, ele tem uma grande diferença do Brasil. Esses países, dificilmente a população conseguirá mudar esse país. A Venezuela dificilmente vai mudar. Cuba dificilmente vai mudar. Nicarágua, dificilmente. Coreia do Norte, Rússia, dificilmente esses países irão mudar. Qual a diferença deles e o nosso Brasil? é que no Brasil nós não temos a ponta do fuzil apontada para o povo. Você pode não gostar dos soldados. Você pode não gostar dos militares. Você tem crítica aos seus militares. Você tem todo o direito, na minha opinião, de criticar quem você quiser criticar. Mas a realidade e fatos são esses. Se nós tivéssemos os soldados apontando para nós, então nós estaríamos em uma ditadura difícil saída. Mas como nós temos uma ditadura, e essa ditadura não tem apoio militar, então nós temos um país que tem a solução. A solução não será resolvida na noite para o dia, mas existe essa solução de meio a longo prazo. Existe essa solução. A sua briga, a sua determinação, a nossa união, a sua presença no grupo do WhatsApp, a nossa ida agora para o dia 25, estarmos juntos, a pessoa que possa estar presencial, parabéns a você. Você que não pode estar aí na Avenida Paulista, vamos estar em espírito, mas vamos trabalhar nas redes sociais, vamos trabalhar na mídia, vamos pegar esse retrato e mandar para o mundo todo. Vamos colocar esses retratos nos canais de inglês que nós temos aqui nos Estados Unidos. Vamos mandar isso para o mundo todo para ver o retrato da democracia em que o país, aonde eles acusam o presidente Bolsonaro de ser um golpista, sendo que o Lula estava junto com o golpista no dia de ontem. A Praga e o golpista junto no Egito. É uma coisa assim inacreditável. Então nós iremos mostrar isso. Então eu concordo com o Paulo Figueiredo aqui 100%. E eu discordo com a visão do Adrílis, que é o profeta do caos, que o Brasil nunca vai mudar. Não concordo com isso. Nós já vimos o Brasil melhorando e o Brasil piorando. Então agora nós podemos ver o Brasil melhorando de novo. Nós podemos salvar o Brasil. Vamos continuar aqui. Vamos continuar a ver isso aqui. É verdade também. A Anahid... Voltar um pouquinho, vamos lá. Mas a ponta do fuzil dos militares não está apontada para o povo. É. É verdade também. A Anahid Der Garabedian. Tia do Zap, enfartada. Vocês são o meu AAS matinal. Acho que é aspirina. É aspirina. Obrigado, Anahid. Obrigado pelo carinho. Marcos Cesar. Leia Adrílis para a gente rapidinho, por favor. Eu na Folha de São Paulo. Preção da caserna faz exército estudar nota oficial após a operação mirando o Bolsonaro. Mais uma notinha e depois pintar meio fios. Haja paciência. Bom, o Paulo Figueiredo falou aqui que a ponta do fuzil não está apontada para a população, mas não está apontada para lugar nenhum também. É isso mesmo. Estão vendo o que está acontecendo. Eles estão vendo oficiais queridos dentro da instituição sendo presos, sendo arrastados. Eles estão vendo o nome da instituição sendo enxovalhada e não fizeram nada. Quem tem informações de dentro da caserna é o Paulo Figueiredo e pode dizer melhor do que eu o que está se passando lá dentro. Mas, o que eu vejo em termos de reação é absoluta e rigorosamente nada. Até o momento. O meu WhatsApp é basicamente uma ouvidoria de oficiais do exército na reserva da ativa. Parece que foi discutido por alguns membros do alto comando. Primeiro, eles já sabiam que isso ia acontecer, mas viram uma repercussão muito negativa, foi mais forte do que eles esperavam. E, eu sempre falo, quem muito se abaixa aparece. Mas vão emitir nota de novo? O que vão fazer? Talvez eles emitam mais uma notinha dizendo que estão atentos e vigilantes às suas missões constitucionais. Está igual o Van Hatten. O Van Hatten, coitado, está esboelando, tem três anos. Aonde vamos parar? Estamos numa ditadura? É, mas que bom, você estava dizendo que alguém tem que falar e eles estão falando. Pelo menos o Van Hatten fala. Essa nota dos militares... Eu gosto do Van Hatten, mas assim, e aí? A gente já sabe disso o que falam. O comandante do exército é esse... é tão... Só que a gente tem que debater sobre isso, né? Então, como eu falei pra você, o Adrílis é o profeta do caos, o homem que prega que nada vai acontecer, que nada vai ser bom, é simplesmente a derrota. Nós temos... É como a gente falou, mas Fábio, peraí. Tá bom, a ponta do fuzil não está apontada pro povo, mas também não está apontada para lugar nenhum. Concordo pra você, como eu tenho explicado pra vocês, que as pessoas de maneira errada, eles viram as forças armadas como se as forças armadas fossem conservadoras, se tivesse uma visão de direita. Eu sempre tentei explicar pra vocês que nós dividimos o mundo hoje, se a gente for simplificar as coisas, o mundo hoje ele é dividido em a direita, a raiz, os globalistas, e a esquerda é a raiz, a extrema esquerda. Exemplo pra você entender. Tem o Lula, que é a extrema esquerda, tem o Bolsonaro, que é a direita raiz, e aí você tem os militares, que é o centrão, os militares, que são os globalistas. Então, os militares, eles não estão nem com os conservadores e nem com os comunistas. Essa é a grande realidade. Eles não estão com nenhum dos dois. Você tem a direita raiz, que é anti-sistema, então, o sistema não gosta porque a direita, ela quer limpar esse sistema de corrupção, esse sistema imundo que existe no Brasil, drenar o pântano, como sempre falava o presidente Donald Trump, e eles também não querem o comunismo. Eu tenho falado pras pessoas que o Brasil, na minha visão, ele não corre perigo de virar uma Venezuela. Tanto é que não tem nem a ponta do fuzil apontada ao povo. Então, o Venezuela, o Brasil não vai virar. O Brasil é mais provável de virar uma China. Por quê? Porque o mundo quer o Brasil como celeiro. Então, ele pode caminhar para a China, só que quem é que pode parar o Brasil de virar uma China? Os próprios militares. Não para ajudar o conservador, mas para ajudar os próprios globalistas. Você vê que, por exemplo, o Lula é pró-Rússia, o Lula é pró-Ramas. já o sistema, os globalistas, eles são pró- a Ucrânia e eles são pró-Israel. Eles são contra. Então, você vê que existe uma diferença grande. Então, na minha visão, as forças armadas, elas, queira você ou não, poderiam salvar o Brasil se o Lula quiser, por exemplo, dar um golpe e levar o Brasil para uma China. Então, Fábio, você acha que o Brasil não vai se tornar uma China, então, por causa das forças armadas. Basicamente, isso. Então, as forças armadas agiriam em questão de guerra, em questão de um golpe. Aí, as forças armadas iriam agir. Mas, as forças armadas não estão com os conservadores, as forças armadas não estão com a extrema esquerda. Então, poderia ser muito pior. imagina se as forças armadas estivessem do lado da esquerda. Ou como as pessoas falam, as pessoas, eu comecei a live outro dia e a pergunta foi, se é ruim com eles, muito pior sem eles. Se você acha que está ruim com a força armada, imagina se não tivéssemos as forças armadas. Se nós não tivéssemos as forças armadas, o Lula criaria a sua própria força armada e nós aí sim estaríamos sendo apontados e nós não teríamos o que fazer senão o Brasil virar uma uma China e aí sim seria dificílimo a gente conseguir mudar o que o Brasil é. Então, coloque isso na sua cabeça, galera. Existe uma maneira de salvar o Brasil. Existe. Não há mal que dure para sempre. Vamos aos dia 25, vamos manifestar, vamos apoiar o Bolsonaro, vamos eleger os nossos mil vereadores e prefeitos, quer dizer, mil prefeitos e sei lá quantos milhares de vereadores, vamos com tudo para cima desse sistema. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.